Eles querem caô, o caô já tá formado Só quem é comando vermelho, joga o dedo pro alto Só quem fecha com mano beat, com mano rei, joga o dedo pro alto Quem não jogar é alemão e cubano Vai levanta a mão, vai levanta a mão Só quem é comando vermelho, vai levanta a mão Só quem é comando vermelho, joga o dedo pro alto Só quem fecha com mano beat, com mano rei Vai levanta a mão, vai levanta a mão Quem não jogar é alemão e cubano Seu lema é disciplina, geral já tá ligado Mas se quiser caô, o caô já tá formado Mangueira é nós a vela, e os pico tão destravado Se o macaco quer caô, o caô já tá formado Seu lema é disciplina, geral já tá ligado Mas se quiser caô, o caô já tá formado Mangueira é nós a vela, e os pico tão destravado Se o macaco quer caô, o caô já tá formado Cheguinho de correria, e vermelho de sangue Distinto de bandido, de nome Alexandre Vou levar vocês comigo, em qualquer lugar que eu canto A bandeira é nós a vela, e a bandeira é o que levanto Seu lema é disciplina, geral já tá ligado Mas se quiser caô, o caô já tá formado Mangueira é nós a vela, e os pico tão destravado Se o macaco quer caô, o caô já tá formado Eu corro pelo cerco, eu canto pro teu pó De sangue, de coração, 100% é tudo nosso Milagem atividade, solução desse problema A justiça, a liberdade, esse é o nosso lema Seu lema é disciplina, geral já tá ligado Mas se quiser caô, o caô já tá formado Mangueira é nós a vela, e os pico tão destravado Se o macaco quer caô, o caô já tá formado Se o São Carlos quer caô, o caô já tá formado Se a mineira quer caô